Olá pessoal, obrigado por acessar o YouTube Lela Orca, mais uma vez nas ondas da pesquisa. Dessa vez com o meu professor, meu orientador, na época da graduação aqui na UFPA, Campos Bragança, dentro do IECUS, no Laboratório da Conservação da Biodiversidade e Águas. Professor Colley Bisley, fale sobre o seu trabalho, sobre o nosso trabalho aqui. Nosso porque eu me aproprio mesmo dessa casa. Eu me aproprio mesmo e tenho maior satisfação em popularizar e divulgar a ciência que é produzida aqui. Vamos lá, vamos falar sobre a biodiversidade toda. Obrigado, Daniela. Sim, a Daniela é o meu primeiro aluno de TCC, fez um excelente trabalho com CETASES e publicou o seu trabalho em uma revista que, para a época, era um desafio naquele tempo. E continuou em contato com o nosso laboratório e tem observado as mudanças que ocorreram no laboratório e no campus. A Daniela é uma pessoa que está muito ligada na ciência que está sendo feita aqui no Biodiversidade, então agradeço a ela pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Então, nosso trabalho no laboratório mudou ao longo do tempo. Nós focamos sobre moluscos, sobre os bivalves e gastrófoda, bem no início, falando sobre mexelhões e ostras e também bivalves de água doce. Em tempos recentes, nós mudamos o foco do laboratório, nós começamos a focar também sobre outros invertebrados, além dos bivalves. Então, estamos trabalhando com custáceos, insetos, diferentes vermes e outros animais associados aos mesmos habitats em que ocorrem nos bivalves. Isso em água doce e também em áreas marinhas. Então, como um exemplo, na região de Coroçã, nós temos um projeto, um projeto com a ONG, chamado Harry, Brasil. Isto é um projeto liderado pelo professor Dinizio Sampaio, do UIS, aqui do MECO. E esse trabalho tem como objetivo fazer coletas e manejo sustentável dos bancos de ostras. A nossa participação é avaliar a densidade e abundância de ostras e também a fauna associada. Esse projeto é bem interessante porque tem participação da comunidade, as pessoas que vivem na área, que são osticultores, que coletam ostras e pescam na região. Então, essas pessoas participam no projeto, guiadas por biólogos e pessoas do ONG. E nossa participação é mais uma análise de dados. E nós estamos participando com o TCC, uma aluna do TCC, a Ciencias Naturais, a Cibóia e o Tommim. E nós estamos produzindo os primeiros análises e resultados. E é bem interessante esse trabalho porque a gente veja que bancos de ostras não são somente ostras. Existem uma grande diversidade de outros organismos associados, como espondas, algas, custáceos e também até tem peixes, embora que os peixes não são o foco do nosso trabalho. Os outros trabalhos que estamos fazendo envolvem bivalves de água doce, bivalves como esses aqui, castalha, castalha ambígora, que é uma espécie que ocorre em toda a Amazônia. É uma espécie que tem muita variabilidade na concha. E é uma espécie que é exclusiva de água doce. Correndo aqui na região, no Rio Caitei, nascem outros rios também. E eu tive um aluno recentemente, o Diego Simeone, que realizou junto comigo o TCC, mestrado e doutorado. E no mestrado e doutorado ele especializou sobre a ecologia desse bivalve. Tem duas espécies no Rio Caitei, o castalha ambígora, esse aqui é o mais comum. E ele estudou diferentes aspectos, inclusive também a fauna associada. Então, os organismos que vivem não estão junto com os bivalves nos segmentos. Professor, uma pergunta. Esse bivalve ocorre aqui no Rio Caitei, em Bragança. O valor comercial dele, ele é comestível à população, riberinha, no caso, as tradicionais, né? Capturo para alimentação? Capturo existe sim, embora que não é recomendada, porque as espécies de bivalves de erva doce, eles ocorrem em pequenos documentos, não são muito numerosos, muitas espécies estão em lista vermelha, de interigo, ameaçada, ou até de extensão. A castalha atualmente não está, porque tem uma distribuição relativamente ampla. Mas, no Caitei, nós temos poucas áreas com essa espécie. Então, se pessoas retirem em grandes quantidades, com risco de reserva, simplesmente extinto no rio. Então, a gente não recomenda. Outra questão também é que, sim, poderia ter valor nutricional, mas não é sustentável, por exemplo, coletar esse bivalve. Teria que ter grandes milírios para fazer essa atividade sustentável. Então, a gente não recomenda. Embora que no Rio Caitei, existem coletas de bivalves em uma das áreas, uma pessoa que chegava para solicitar, pegar bivalves, não, solicitava as pessoas locais, bivalves para poder usar para fazer remédio da concha. Esse remédio, se eu não me lembro, foi para cataratos nos olhos. Então, tem outro uso, mas, novamente, tem um uso que não seja sustentável, dado a situação atual dos bivalves no Rio Caitei, que são limitados para poucas áreas e as lindas estão diminuindo. Inclusive, sim, então, isso foi realmente... É um pontinho, senta só. É, isso foi uma das... Vamos ficar alerta. Sim, um dos resultados que o Diego descobriu no trabalho dele, ele avaliou o panorama de assentamentos, de vilas, de estradas, de área de mata ciliar em torno do Rio, no Unidiscal Rio, que os bivalves têm índices negativos quando estes influências começam a aproximar. Então, quanto maior o número de estradas, quanto mais próxima a estrada, quanto mais próxima a gila, quanto menor a área de vegetação no polo do Rio, pior ficou o índice, a densidade, a abundância, o decimino dos bivalves. Então, o nosso impacto como humanos, a gente tem que lembrar que quanto mais nós aproximamos a natureza, a natureza começa a vagar. Então, a gente tem que dar espaço para a natureza também. Se a gente dá espaço para a natureza, pode ser que a gente possa começar a utilizar as espécies e coletar, mas a gente tem que dar espaço para as espécies e as populações recuperarem. Sim, então, assim, então, as bivalves, sim, a gente tem muitos trabalhos ao longo dos anos, inclusive, este laboratório era dividido em dois laboratórios, tinha uma parte de mimética também, que a professora Cláudia Cagliaro também desenvolvia, estou casado com a Cláudia, e ela aposentou e o laboratório mudou de foco, então, deixamos de lado essa questão de bivalves e genética, mas a gente focou agora sobre ecologia, sobre a economia, que é o meu foco mesmo, a minha área de interesse. então, nós agora focamos sobre a ecologia e biodiversidade de perturbrados em água doce, principalmente, focamos sobre os fiachos da região e outras áreas e nós temos três projetos atualmente, dois dos quais sendo feitos por alunos de mestrado, Giovanna, Lima e também a Jacomini Feitosa. E as alunas de mestrado estão fazendo avaliação de habitat da floresta em relação à água, em relação ao impacto sobre a água. Então, a Jacomini está trabalhando com cobertura de floresta e vendo o impacto disso sobre a fauna, sobre a fauna ecuática, as invertebradas, pequenos animais, insetos, pequenos postáceos, pequenos invertebrados que ocorrem no fundo do viacho. E a Giovanna está estudando uma coisa bem interessante que é o uso de riachos como balneários que todo mundo conhece aqui na nossa região que o balneário é um lugar bem agradável, você pode ir com o baño, tem floresta em torno, tem água fria, mas ocorre que ao longo de um riacho você pode ter um balneário, dois balneários, três balneários e o trabalho da Giovanna mostrou que em alguns casos podem ter em um trecho curto podem ter até onze balneários. Fora disso tudo, o impacto seria o que? A música alta que já compromete a fauna, o descarte de lixo que tem sempre uma latinha ali, de bebida. Sim, tem muitos impactos, impactos tão abrangentes quanto esses que você mencionou, mas também impactos sobre o fluxo de água, porque cada barreira ao longo do rio impacta no movimento da água e o transporte de sedimento, o transporte de material orgânico. Então, as pessoas têm que entender que lixo são ecossistemas, eles recebem material orgânico das folhas do floreste em torno e também ao longo do rio. É material elevado para dentro através do vento, através da chuva e esse material forme a base para o alimento para os organismos. Então, os quentes vertebrados têm muitos diversos papéis. Eles podem capturar esse material fino que está transportado pela água ou depositado no sedimento. Eles podem trabalhar, titurar, fragmentar folhas grandes e converter essas folhas grandes em material mais fino. Também, micro-organismos como bactérias e fungos também trabalham as folhas que caem dentro da água e ajudam na decomposição. E todo esse material orgânico de folhas e também de origem animal, como os fezes e os porcos de animais, além de frutas e galhos e outros restos e frutas e frutas formem a base do alimento da cadeia alimentar. Isso traduz também para níveis tróficos maiores, porque os impertebrados que estão alimentados sobre esse material orgânico são, por si mesmo, presas de impertebrados maiores peixes e então a sustentabilidade de peste, por exemplo, depende também de coisas como preservar, conservar, manter a floresta em forma do riacho. Ao longo do riacho, a presença de floresta é necessária de alimento que sustenta as peixes que pessoas prestam e dependem para alimento. Então, é super importante lembrar que no riacho nós temos essa interdependência dos animais maiores sobre os animais maiores e sobre a floresta. Então, voltando para o trabalho do Giovanni, o trabalho dela envolve examinando o impacto de piscinas sobre as piscinas que a gente chama que são as áreas represadas pelas barragens em que pessoas nadem no departamento e ela está havendo índices bem interessantes e quanto maior o número de piscinas e o trecho do riacho, menor é a biodiversidade dentro do barrio, dentro do ouvido, dentro do segmento. Então, os trabalhos estão mostrando quais relações entre a presença e as atividades de pessoas e a diminuição de biodiversidade. então, não é que a gente não deveria usar os fiachos para balneários, é possível, é possível fazer isso, mas a gente tem que respeitar distâncias, a gente tem que manter a floresta e espaçar os balneários para que a gente não tenha mais, porque o problema é usar o espaço individuamente, então a gente tem que criar espaço para não for isso, tem que decidir sobre o número adequado de balneários. E usar com uma responsabilidade ambiental, com todos os critérios em que você não vai impactar negativamente a fauna, a flora, a funga. Sim, exatamente, isso é muito importante. E o que você falou é uma flora, fauna e funga, a gente está entendendo muito mais agora as interações entre as estrelas, e os organismos, os animais, as plantas e os decompositores. Então, sim, respeitando a natureza, é simplesmente isso. Se a gente respeita a natureza, a natureza pode voltar, ser mais abundante e, respeitando sempre a natureza, a gente pode aproveitar a natureza sem prejudicar. E a questão também reprisamento no grande, a gente conhece bem a situação das vacagens na Amazônia, isso tem uma escala muito maior, a gente está falando sobre uma escala bem menor aqui em e, as cenas. Mas, essas efeitas são similares. A fragmentação do ramita, por exemplo, uma das questões que, agora que é Giovanna, não é uma coisa interessante, é que, quanto mais, quanto maior o número de balneários, as peças se can prezes ao longo do viacho, não conseguem andar ao longo do viacho, estão mentidos ou restritos. fora que os próprios troncos, como se abre um caminho ali, andei fazendo trilha essa semana e observei, as pessoas para fazer um caminho, construir uma casa, derrubaram uma árvore e aquela árvore ali represou, digamos, naturalmente um braço de rio. E aí foi interessante poder observar que assim, do lado você tinha peixinhos pequenos e do outro uns peixes um pouco maiores, mas por quê? Por conta exatamente disso, desse obstáculo que ele encontra para fazer todo esse processo de ir e vir para a mesola. É interessante, agora assim, a ficha está caindo em relação à imagem que eu vi ali. É bem interessante, criar um centro, na verdade, de um dos maiores peixes na população. uma seleção ali, principalmente. Então, realmente, essas são as questões que nós estávamos estudando, a floresta, a fauna, a gente está focando sobre a fauna, principalmente, e a água, a qualidade na água. Então, a gente também veja certas coisas na água, a gente veja turbidez, quantidade de fluidez, suspense na água, a temperatura da água é importante, nós sabemos que quando nós visitamos um balneário, a água é geladinha, não? Quanto maior a floresta em torno do riacho, mais gelada é a água. se a gente tira a floresta, a água fica exposta ao sol, começa a esquentar e o ecossistema muda, começa a aparecer mais algas, começa a aparecer mais plantas aquáticas, os peixes mudam de tipo, a composição dos peixes muda e as invertebradas também. Tamanho e quantidade também, Sim. Tamanho e quantidade, sim, sim, também, porque águas mais quentes e é mais stress e existem estudos aqui na Amazônia e em outros lugares que mostram que quando os riachos são desmatados, os peixes são menores, porque eles têm que gastar mais energia mantendo sua fisiologia oxigenando e eles não coloquem essa energia no crescimento. Então, quanto mais a gente desmata em torno dos riachos, pior é isso para a pesca. Os peixes serão menores e menos abundantes. Poxa, que aula, hein? Tava com saudade das suas aulas. É interessante tudo isso. E, professor, hoje em dia, assim, eu pedi, lógico, eu pedi para ele falar um pouquinho sobre o Oaxantina Fúdica, certo? Sim. A pronúncia, aqui, o caramujo africano. A gente tem encontrado muito na zona urbana aqui em Bragança. Fala um pouquinho sobre ele para a gente. Eu tive experiência com o caramujo africano gigante através de um trabalho recente que nós desempenhamos em Santa Lugia do Pará e nós fizemos um levantamento não diretamente pela presença do caramujo. Foi uma aluna de ciências naturais, a Marilene Rodrigues, que fez esse trabalho de investigar as atitudes de alunos de escola sobre o caramujo, se eles conheciam o caramujo africano, se eles conheciam os riscos associados com o molusco na zona, foi introduzido, na verdade, esse space foi introduzido no Brasil décadas atrás em uma tentativa de cultivo como escargou, não deu certo e as cultivas foram simplesmente abandonadas ou deixadas e a caramujo escapou e desde então se espalhou pelo país inteiro, praticamente agora todos os estados têm. Eu já fiz até um vídeo sobre a chatina fúrica aqui, o Lela Orr vou deixar aqui, o link para você e lógico, todo vídeo que eu faço, eu faço uma pesquisa, faço um estudo, ele foi introduzido no sudeste do país, nós estamos aqui no norte e a gente já consegue ver em vários quintais aqui no nordeste do Pará, então foi na década de 80, né? Na década de 40 anos, 40 anos ele já está por aqui, né? então ele subiu, ele vem com um braço de água, rios, então quando a gente vai cultivar, a gente tem que ter uma certa responsabilidade em relação àquela espécie, não estou falando só de animal, falando para que ela não se torne um problema como está se tornando. quais os riscos dele para a saúde humana? Para a saúde dos nossos animais de estimação, né? Bom, eu não sou importante nisso, mas o que a Marilene pesquisou mostrou que pode conter vários diferentes tipos de pernas, lariomas, e que essas doenças podem causar problemas de saúde humana, e também em animais domésticos. Então, por exemplo, recentemente foram constatados pneumomias e outros associados com infestações parasitas transmitidas pela chatinha protetora. Então, existe risco sim, então pessoas precisam tomar muito cuidado com esse burusco. então tem que tomar cuidado, tem que tratar com cuidado usando luvas, infelizmente a recomendação é a exterminação dos vítimas, porque é um espécie que foi introduzido, foi introduzido por pessoas e infelizmente o controle tem que ser feito de forma informada, porque um dos grandes problemas atualmente é que nós temos caromujos nativos que são similares em tamanho ou coloração e às vezes as pessoas confundem as duas, a espécie introduzida da chatinha e as espécies nativas e pode ocorrer que as espécies nativas são destruídas no lugar da espécie introduzida. A gente tem que sempre relatar para as autoridades a presença se você suspeita que existe a presença de chatinha você deveria informar as autoridades e as autoridades podem envolver os indivíduos no local. Então, controle, infelizmente a espécie elastro e a gente pode agora fazer controle. A experiência em outros lugares por exemplo em Ravaí e em outros lugares onde tem bastante biodiversidade é que no início a população cresce muito rapidamente e depois diminui para uma população menor. Então, a esperança é isso que a população vai eventualmente ser controlada de alguma forma ou outra por algumas limitações que a espécie encontra aqui. Uma característica de espécie é que no início da introdução eles explodem em números rápido, eles tirem proveito do local, são competidores melhores do que as espécies nativas, também são mais tolerantes, por exemplo, podem tolerar seca, podem tolerar churrosa, podem tolerar variações de temperatura, escassez de alimentos, e coisas assim. Eles têm dietas, por exemplo, a chacina tem uma dieta muito ampla, então, não é específica como muitas espécies nativas, então, isso dá uma vantagem para a chacina, porque qualquer planta serve, inclusive, você falou sobre o lastramento, uma das maneiras de a chacina ser transportada, e pelos ovos e verduras que são produzidos em um parte do país e transportados para outra parte do país. Então, sim, tem esse fenômeno, então, a gente espera que a população vai eventualmente se estabilizar e com controle a gente vai conseguir. Sim. E, professor, essas aqui foram capturadas onde? Essas hostas, eles vêm de contigo, eu fazendo. Sim, sim. De Lavorina? Eu acho que pode ir no Lavorina. Fica aqui, eu estou desejando fazer também um vídeo sobre a biodiversidade lá em Nova Olinda. Por enquanto, olha só, nós já estamos trazendo aqui, foi lá em Nova Olinda que eu fiz a minha pesquisa de TCC com o Golfinho, então, eu também vou trazer aqui como vídeo. E lá também tem fazenda de ouça, então, aqui, a gente vai colocando só a promessa. E aqui é a espécie, o gênero. É Crassostrea, tem vários nomes, esse espécie, passou, ele é chamado Ostromangue, é uma espécie nativa, e ele ocorre desde a região norte até o sul sudeste, e tem muito interesse em cultivar essa espécie, porque é uma espécie nativa, e como a gente estava falando sobre espécies introduzidas, não é legal, não é desejável introduzir espécies de óxidos para cultivo, por exemplo, no Chile, tem espécie em transasperia gigas, mas não seria legal produzir gigas aqui no Brasil, então, tem esforços para tentar entender a biologia reprodutiva, o crescimento de transasperia gazar, o nome da espécie, tem novo nome agora, esse nome mudou, eu estou usando o gazar como fóssil de hábito, mas tem novo nome agora, chamada para a estreia tulipa, e essa espécie realmente está gerando muito interesse, e maranhão, principalmente, e tem potencial, mas a gente tem que lembrar também que existem poréns, e um dos grandes poréns atualmente são mudanças climáticas, e em América as mudanças climáticas que estão afetando o oceano, afetando níveis de dióxido de carbono, gás carbônico que entram na dissolução na água do mar, alterando o pH, e ósteas, como vocês podem ver, eles têm uma concha bem grossa, e para construir uma concha densas, é necessário carbonato de cálcio, o carbonato de cálcio é obtido da água, mas o problema é que as emissões de gases de efeito estufa, principalmente de óxido de carbono, pelas indústrias, pelo uso de combustíveis fósseis, está alterando o equilíbrio entre CO2 na atmosfera e na água, então, CO2, uma maior concentração de CO2 na atmosfera, traduz em uma geração de ácido carbônico na água do oceano, e na água doce também, e isso altera o equilíbrio entre sais minerais na água, porque quanto maior a acidificação do oceano, menos disponíveis são as sais necessárias para criar consciência. Uma das constatações em décadas recentes, isso não é recente, em décadas até de observações, mostrando que os níveis de CO2 estão aumentando e isso está tendo um efeito sobre o pH do oceano e os animais estão tendo problemas, os corais estão tendo problemas tanto com temperaturas quanto com pH, com baixo pH, e a dificuldade dos animais em fazer suas conchas devido a maior concentração de acidificação de gás carbônico e de ácido carbônico na água. Então, temperatura também é uma outra consideração, porque organismos tanto em agrodoce quanto no mar têm um nível ótimo de temperatura, tem temperatura que está certinha, acima dessa temperatura a fisiologia é escraçada e abaixo dessa temperatura também. Então, os oceanos estão aquecendo e isso também vai ter um impacto sobre a reprodução da fisiologia dos óscitos. Então, da mesma forma que as peixes, e a gente estava falando sobre os peixes mais cedo, as peixes crescem mais lentamente e ficam menores quando os agros são esquentados pelo desmatamento pelo pautismo e pelo pautismo e pelo oceano também. Maiores temperaturas afetam o oceano e pelo 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 a gente tem que combater as emissões, tem que reduzir, eliminar as emissões, nós temos que dar chance para a neclariza, reconforto, isso vai demorar nosso primeiro passo tem que ser tomado por nós como sociedade e também eliminar outras fontes de poluição e os oceanos também estão sendo produzidos por plástico inclusive tem um artigo publicado recentemente por colegas aqui mostrando mitoplásticos dentro dos óscitos então isso mostra que dentro do oceano nós temos pequenas partículas mitoplásticas estão nos sedimentos eu colaborei com um estudo recentemente em que foram avaliados os níveis mitoplásticos em água e no sedimento que não é desalvo ok existem as níveis não são tão altas quanto em outros lugares não estão presentes em sedimentos e por os outros serem filtradores que trazem as em água que contêm mitoplásticos também mitoplásticos acabam ocorrendo os tecidos então isto é um problema generalizado no alimento que a gente consome na água que a gente bebe no ar que a gente respira e hoje em dia já tem registros mitoplásticos então a gente tem que frear e eliminar preferencialmente a produção de plástico e a produção de combustíveis fósseis dois pedôminos desses dois fontes de são os maiores problemas que a gente está enfrentando e afetando a natureza e afetando a biodiversidade com ciência viu gente com ciência professor tem mais alguma coisa que o senhor pode enriquecer quer dizer esse vídeo aqui está super rico né mas eu diria que eu acho que toda pessoa tem que dar uma chance para a natureza então se você tem quintal se você tem de cinture tenta manter um pouquinho de natureza nesses lugares plantar algumas coisas mantém o que você tem e também é importante lembrar que pessoas tem vós você pode exercir seu vós você deve ver por exemplo um dos maiores poderes que pessoas têm ser poder e votar nas eleições então se você escolhe candidatos coloquem a natureza para frente que estão apoiando os incentivos de proteger a natureza porque a proteção da natureza tem benefícios para nós então se a gente protege a natureza nós teremos peixes maiores mais abundantes nós teremos os ossos crescendo saudavelmente nós teremos as florestas mantendo a água saúde e a saúde então melhorando florestas melhoram a qualidade do ar então a gente pode beneficiar da natureza então nas eleições é importante pensar sobre isso as pessoas que eu vou voltar eles são a favor da proteção da natureza então eu acho que isso é uma questão importante professor muito obrigado muito obrigado e a hora que o senhor tiver um novo estudo uma nova pesquisa uma nova área um novo artigo Daniela Daniela vai estar aqui sempre 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 para divulgar um trabalho bonito rico e necessário necessário gente ainda não é inscrito se inscreva curta compartilhe comente te vejo no próximo vídeo tchau